Música Então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez mais um vídeo de Ghostface Estou farmando aqui, chego no nível 50p2 com ele Como eu tenho bastante pudim pra gastar com ele Obviamente antes de dar o Prestigio 3 Pra não perder todos esses pudins extras Eu vou gastar esses pudins pra juntar BP Aí sim eu dou o P3 nele e começo a gastar ali a quantidade de pudins A quantidade de BP novamente Bom, então a build que eu estou levando com ele aqui Chamada da Enfermeira, se você estivesse curando em um raiz de 28 metros próximo de mim Eu vou estar vendo a sua aura O Thanatofobia que comba com o Chamada da Enfermeira Porém ele comba ainda mais com o Slop Butcher Porém infelizmente não vejo Slop Butcher aqui na build Saca aqui, cada sobrevivente machucado equivale a uma penalidade de 4% Em todas as categorias aí de ações referente a fazer gerador, se curar e tudo mais Até um total de 16% caso todos estejam feridos E estou levando a Intervenção Corrompida só pra, né, esprancar uns 3 geradores aí no começo Já que eu não tenho Ruin nem nada, saca? Então a build certa seria levar um Ruin ou Intervenção E no lugar do Pop levar o Slop Butcher, né? Infelizmente não tem esses dois perks Bom, na questão de Addams eu botei bem aleatório Os Addams do Ghostface Todo mundo sabe que são Addams bem simplesinhos Nenhum é muito roubado e tal Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo Não esquece de deixar o like, se inscrever no comentário E o Valeu falou e eu fui, tamo junto Caraca, mesmo o mapa, velho Esse cara vai tomar um sustinho, velho Ou talvez não, né? Como é que ele me viu chegando ali, velho? Acho que ele fez um fake, saca? Tipo E agora? Pisca a lanterninha aí, pisca E agora? Dega? Eles estão em call Eles estão em call certa Pelo simples motivo dela não ter parado E voltar de um mínimo ali Enquanto o Jake tava falando pra ela Ele tá dando a volta, ele tá dando a volta Não tem palete do outro lado E tu não chega Tu já gastou teu DH? Nice seven Tem 10 ainda, 1 minuto? Eu acho que não passou 1 minuto, né? A gente indo lá salvar Segunda do seven Esconder red light Nossa, ela passou aqui, velho Eu achei que ela tinha pulado essa janela aqui, ó Não a janela de trás do caminhão O seven vai morrer A outra vai entrar no struggle Perdi 2 gem Porque obviamente não tem absolutamente nada Pra atrasar a gem, né? O outro pode salvar ela lá Não tem problema D-H 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 Mas não chega Nice Tem o porão aqui? Não tenho, né? Me falta muito um barbecue agora, velho Tipo, muito Boa Sprint Ué Tem que dar um pop nesse gem aqui Você acha mesmo que eu não vou voltar no gancho? Você acha mesmo que eu não vou voltar no gancho sabendo que a outra tá pra morrer? E com certeza a Feng Ó D-H Uh, salvou ainda As duas foram seca Tudo bem, deixa ela Não quero pagar pra ver se ela tem DS Polar cai Polar cai vai pro gancho Tem gente próximo de mim Salvou Eu sabia Tinha muito próximo de mim Usou muito cedo Eu pego Não tem problema Eu pego Não tem problema nenhum Provavelmente ou errou ou tentou dar um fake DS Ou errou ou tentou dar um fake DS Vou dar um pop de novo aqui Obrigado é quebrar aqui Não tem muito que eu faço Tava esperando o DS dela DS não, o Dead Hard Sabia Sabia Humm, nice chamada. 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 Humm, nice chamada.